Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Mauro Vedequim. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho. O Verdade e a Informação está no ar. Vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Fim do perigo. Demolição do prédio da antiga sede da Secretaria de Educação termina hoje. Novo cangaço. 17 bancos já foram atacados este ano em Alagoas. Pode ou não pode? Viderlan Araújo explica como é a lei que estabelece regras para o uso de película nos vidros dos carros. Mais uma vez, boa tarde para vocês. Vamos começar atualizando a hora. Olha aí. Uma hora e 34 minutos. Uma hora e 34 minutos. Lembrando que você pode e deve participar do nosso programa pelo telefone 3377-3377-9097. E também pode acompanhar ao vivo pela internet. É facinho. GazetaWeb.com. GazetaWeb.com. Clica lá. TV Mar. A qualidade é maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão gostar. Depois de desabar por causa das chuvas que aconteceram no final de semana, o prédio da antiga sede da Secretaria de Educação foi demolido na manhã desta quinta-feira. A demolição ocorreu depois que a Defesa Civil emitiu um laudo recomendando a derrubada em caráter de urgência. Fernando Palmeira acompanhou. E nós voltamos aqui à rua Fernandes Barros para mostrar o início da demolição dos escombros do auditório da Secretaria de Estado da Educação. Aqui na praça, todos assistindo o início dessas obras, melhor, dos trabalhos de demolição daquilo que restou do auditório da Secretaria de Estado da Educação. Olha só a operação, a manobra aí. A Secretaria de Estado da Educação e da Infraestrutura, juntamente com a Defesa Civil do Estado do município, estão promovendo a demolição da parede externa do muro traseiro da antiga sede da Secretaria de Educação aqui no centro de Maceió, na rua Fernandes Barros, com a Moreira Lima. O processo estava agendado para começar às 7 horas e 30 minutos, retardou um pouco, mas estamos acompanhando aí, vocês assistindo pela TV Mar, dentro da Vez do Povo, esse trabalho. Veja bem, olha, tem uma parede aí, essa parede lateral, que coloca em risco a vida de quem passa por aqui, dos transeuntes, inclusive também dos que trabalham nessa área, essa parte da Avenida Moreira Lima, totalmente tomada pelos camelôs, e isso faz com que o perigo se tornasse iminente daqueles que estavam comercializando por aqui. Olha só a parte já sendo demolido, essa parede que estava colocando em risco o pessoal, está nesse momento sendo derrubada, para evitar qualquer perigo daqueles que transitam por aqui. Após o procedimento, haverá o isolamento da área totalmente aqui, principalmente nessa parte que era o antigo auditório da Secretaria de Educação, na Fernanda de Barros, próximo aqui ao Colégio São José, e a decisão foi tomada, depois foi realizada uma vistoria pela própria engenharia da Secretaria de Educação, juntamente com os técnicos da Defesa Civil. O procedimento também está sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Convívio Urbano, SMCCU, e Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, a SMTT. As equipes que desde os primeiros momentos estiveram por aqui, para dar segurança total e isolamento no trânsito dessa parte da cidade. A Secretaria de Estado da Educação emitiu uma nota de esclarecimento com o seguinte teor. A Secretaria de Estado da Educação vem em público esclarecer a informação recente veiculada nos meios de comunicação acerca do acontecido aqui, desse desabamento do teto da Secretaria de Estado da Educação. E todos foram informados, o pessoal da Defesa Civil retirou os camelôs que tinham suas barracas exatamente ligadas, encostadas nesse muro lateral do auditório da Secretaria de Educação, da sede, que já não estava funcionando. E ainda na nota de esclarecimento, se aponta aqui que foi uma mudança feita e ocorreu sem a época feita a licitação que se deveria ter sido feita. E o projeto de reforma do prédio passou por alterações, mas nesse período, três anos, nenhum serviço foi empreendido nesse espaço, que permaneceu abandonado, totalmente isolado. Aí foi feita, então, uma vistoria pelo pessoal da Defesa Civil, que apontou o comprometimento do prédio à Secretaria de Estado da Educação, deu entrada no processo, portanto, de demolição do imóvel, procedimento que demandou aí os trâmites burocráticos, e assim que se pôde fazer, já foi rapidamente autorizada essa demolição que está acontecendo nesse momento na parte do imóvel. Se a Secretaria de Educação não tivesse tomado essas providências, os riscos seriam muito grandes para todos que estariam transitando por aqui, principalmente também os que estavam trabalhando. É importante também destacar que nem a Secretaria, nem as escolas foram prejudicadas. É porque a Secretaria, quando foi deslocada daqui para uma das escolas do CEPA, no bairro do Farol, claro que ficamos aí com um espaço de escola sendo ocupado em detrimento daqui, desse prédio que já foi ocupado pelo Colégio Estadual de Alagoas, já foi mais antes, antigamente, um instituto de educação, formador de professores, e a ideia agora é que aqui, futuramente, será um espaço dedicado a um centro de formação profissional, onde, sob a direção da própria Secretaria de Estado da Educação, vai passar a ter uma parceria importante com o Sistema S, SESC, SENAI, SEBRAE, SENAI, enfim, aqueles que, nessa parceria, vierem a ocupar esses cursos, para esses cursos profissionalizantes. E a Secretaria de Educação está aí, também, querendo aproveitar o máximo a grade curricular básica de formação de jovens e adultos. A ideia inicial é transformar esse local aqui em um centro de educação profissional e tecnológica que atenda a demanda de qualificação e formação de mão de obra para jovens e adultos. Nós estamos vendo a parte mais atingida, a parte mais vulnerável já sendo retirada, os escombros estão ficando ali, que serão, naturalmente, retirados. E, logo depois, nós vamos ter aí, totalmente, a destruição desse paredão que está aqui, esse resto que era o auditório do então Colégio Estadual, da sede, então, da Secretaria de Estado da Educação. Estamos mostrando essa operação que acontece também sob a supervisão da defesa civil do município de Maceió e também do estado de Alagoas. Com as imagens do Flávio Santos, aqui da Fernanda de Barros, com Moreira Lima, Fernando Palmeira, para a TV Marcanal 25, da organização Arnaldo e Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando. É claro que essa foi uma demolição emergencial. Numa situação normal, boa parte desse material poderia ser reaproveitado. E, de acordo com informações da Secretaria de Educação, no local da demolição deve ser construída uma escola profissionalizante de jovens e adultos, mas não há prazo para que a obra seja realizada. Já o novo prédio do órgão será construído no Cajebe, no bairro do Faró. Após a demolição, algumas pessoas aproveitaram para recolher os entulhos que ficaram no local. É o que eu disse, muita coisa do que foi derrubado ali pode ser reaproveitado. Uma operação realizada na madrugada de hoje, no sertão do estado, cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão nos municípios de Água Branca e Pareconha. Nós temos fotos aí. 11 pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes na região. No total, 15 mandados foram expedidos após três meses de investigações. Todos os presos, dez homens e uma mulher, nós temos imagens aí das pessoas que foram presas, foram levadas para a Delegacia Regional de Delmiro Gouveia. A ação tem como objetivo o combate ao tráfico de drogas e a roubos na região do sertão alagoano. Foram apreendidos espingadas, revólveres, drogas e uma quantia em dinheiro que ainda não foi divulgada. E olha só, o líder do PTB no Senado, o senador Fernando Collor, votou ontem pela aprovação da medida provisória 672, que prorroga até 2019 o atual modelo de reajuste do salário mínimo e estende a regra para as aposentadorias. Durante a votação, Collor rememorou a ligação histórica com os trabalhadores, apontando que como presidente da República, equiparou os benefícios dos aposentados do Fundo Rural ao salário mínimo. Nós vamos seguir aqui e agora vamos chamar a coluna no ponto. Olha só o que trata a coluna. Seis meses após a posse de Jorge Santoro na Secretaria da Fazenda, a arrecadação do Estado melhorou, mas o ajuste fiscal ainda balança os cofres. Vejam alguns números na coluna no ponto. Os seis primeiros meses da gestão Jorge Santoro na Secretaria da Fazenda acumulam alguns resultados interessantes. A arrecadação do segmento combustíveis, por exemplo, cresceu 27,5%, a alta impulsionada pelas fiscalizações nas usinas de açúcar e álcool. No mês de junho, o ICMS aumentou 5,5%. E o tarifácio da energia elétrica da era Dilma atinge o bolso do consumidor, mas melhora a arrecadação do ICMS via CEAL. Antes, a estatal representava 7,7% do bolo tributário local deste imposto. Aumentou para 11,2%. Mas os efeitos do ajuste fiscal são inevitáveis. A queda na compra de automóveis, por exemplo, caiu 12%. Na construção civil, 15%. Até o final do ano, o desemprego deve chegar a 50 mil trabalhadores no Estado, pela estimativa do governo. O produto interno bruto projetado para este ano deve ficar em 36 bilhões de reais, 4 milhões a menos que no ano passado. Mesmo assim, o cenário com o Jorge Santoro na Fazenda é considerado positivo. Uma notícia boa em meio aos cortes nas áreas públicas essenciais com o carimbo de Brasília. Muito obrigado ao meu querido amigo Odilon Rios. E vale lembrar que ontem, em entrevista ao vivo aqui, durante o Verdade e Informação, o governador de Alagoas, Enam Filho, garantiu que as obras que estão em andamento em Alagoas vão continuar. Como é que ele garante isso? Primeiro ele fez um arranjo com o lucro do Detran e depois ele já foi várias vezes à Brasília, passou o chapéu e parece que conseguiu algum dinheirinho para continuar tocando as obras aqui no Estado. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, eu volto, é rapidinho. Até já! Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. Transformar a educação é um grande desafio e vai levar algum tempo, mas o governo de Alagoas está dando passos decisivos para essa transformação. Cortou gastos desnecessários e, com isso, está economizando recursos para que sejam aplicados onde realmente devem, na sala de aula. Com essa economia, foi lançado o programa Escola da Hora. Cada diretor tem um caixa com recursos para fazer pequenos reparos, sem burocracia e sem demora. Já está funcionando a primeira escola em tempo integral e profissionalizante. E o governo trabalha duro para entregar a outros 13 já no início do ano que vem. O governo também acabou com a indicação política dos coordenadores regionais de ensino. Agora a indicação é por mérito. O coordenador regional é o diretor da escola com o melhor IDEB da região. O caminho para uma educação de qualidade é longo, mas com trabalho sério, a gente chega lá. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabe qual o papel da Câmara Municipal? Atender as demandas da população através dos vereadores. O melhor jeito de fazer isso é falando diretamente com você. Para isso, a Câmara possui diversos canais que facilitam a sua participação nas muitas melhorias que podemos realizar juntos. Acesse nosso site, fale com a ouvidoria ou participe pessoalmente das sessões ordinárias e audiências públicas. A Câmara quer transformar a capital e com a sua participação a cidade muda mais rápido e melhor. Câmara Municipal de Maceió. Viva mais. Sonhe mais. Cresça mais. Leia mais. Viaje mais. Conquiste mais. Leia mais. Leia mais. Descubra mais. Entenda mais. Pense mais. Leia mais. Crie mais. Invente mais. Faça mais. Leia mais. Saiba mais. Imagine mais. Sinta mais. Leia mais. Aprenda mais. Mude mais. Leia mais. Seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê cresce mais. E o Brasil cresce junto. O Brasil cresce junto. O Brasil cresce junto. E estamos de volta com Verdade e Informação. Agora, ao vivo aqui no estúdio, eu converso com um advogado trabalhista, vice-presidente da OAB, o doutor Edinaldo Maiorano, sobre a medida provisória que reduz a jornada de trabalho de empresas que sentem o efeito da crise. Doutor, boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo. Muito obrigado por atender o nosso convite. O senhor tem participado aqui na TV Mar do programa do meu grande amigo Wilson Júnior, mas que bom que também nos concede hoje aí o privilégio da sua participação. Doutor, antes de qualquer coisa, eu lhe pergunto o seguinte. Essa medida já está valendo? Muita gente está com essa dúvida, né? Boa tarde. Na verdade, boa tarde. Eu agradeço, inclusive, o convite e é importante salientar que essa medida provisória já está em vigência e aguardando uma maior regulamentação por parte do governo federal, que ainda faltam definir algumas especificidades no que se refere à medida provisória. especificamente no que se diz respeito quais são os setores produtivos que serão atingidos pela medida e outras regulamentações referentes a uma comissão que será formada por integrantes não só das entidades representativas da classe dos trabalhadores, mas principalmente integrantes do governo, Ministério do Desenvolvimento, Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria e Comércio Exterior, a Secretaria da Presidência da República para justamente regulamentar de forma mais específica essa medida provisória. Doutor Edinaldo, o que o senhor leu até agora? O senhor achou que essa medida é positiva? Eu até comentava esta semana aqui que uma medida semelhante foi adotada na Alemanha durante a crise, salvo engano, em 2008 e obteve grande sucesso. Qual é a avaliação que o senhor faz dessa MP? Na verdade, esse modelo se inspira justamente no modelo alemão que já está, mais ou menos, já foi implementado em algumas situações, é o chamado sistema do lay-off da Alemanha que normalmente são apresentados nas situações de crise também econômica, principalmente em 2008, nas áreas especificamente da indústria automotiva e que possibilitou certamente uma redução considerável do nível de desemprego. Eu acredito que da forma que está posta, a medida provisória certamente tem os seus efeitos positivos, não só do ponto de vista do impacto nas contas públicas, o governo faz estimativas mais ou menos de uma economia de cerca de 50 milhões, mas do ponto de vista social é a preservação da garantia de emprego de mais de 50 mil empregos diretos e automaticamente com essa preservação do emprego o governo deixa de ter gastos relativos ao seguro-desemprego, passa também a não deixar de arrecadar as questões referentes às contribuições do INSS, ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e ao próprio Imposto de Renda. Então, nesse primeiro momento, a gente analisa aqui a medida extremamente positiva, principalmente do ponto de vista social. Que bom, doutor. Agora, o senhor falou aí dos trabalhadores, né? Há uma preocupação que algumas categorias, digamos, com menos poder na luta sindical acabem ficando aí, perdendo um pouco da força na hora de conseguir esse benefício, essa garantia que esse programa de proteção ao emprego traz. O senhor vê também assim ou o senhor acha que ainda é cedo para fazer esse julgamento? Veja bem, na verdade, o que a medida provisória também estabelece como obrigatoriedade é de que essas disposições relativas à formalização desse pacto no âmbito de determinado grupo de empresas, ela tenha, obrigatoriamente, a participação das entidades representativas, da categoria profissional dos trabalhadores. Evidentemente que determinado grupo de trabalhadores ou de entidades sindicais que tem o maior poder de barganha, poder de pressão, até do ponto de vista político, essa certamente terão um poder maior de negociação. Vale dizer que esse tipo de modelo, ele exige a formalização mediante acordos coletivos de trabalho. Então, ele prestigia as negociações coletivas e faz inserir também no contexto a obrigatoriedade da garantia de emprego, no mínimo, em um terço do prazo de duração. Eu explico. Certamente, o prazo é no máximo de um ano. Então, se as empresas ou o grupo de empresas aderir para o prazo de duração do pacto durante, por exemplo, seis meses, estão garantidos todos os direitos dos trabalhadores, garantia não só dos direitos trabalhistas como um todo, e a redução, vamos supor, se ele optou por uma redução de 30% da sua jornada de trabalho, ele poderá reduzir um percentual de 15% da remuneração. Desses 15%, 7,5% serão marcados pelo governo através dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, que são formados por contribuições específicas do PIS, do PASEP, do abono salarial, de multas decorrentes de aplicações de penalidades aos empregadores que descumprem a matéria de legislação do trabalho. Então, essa garantia de emprego por um período de um terço é também um ponto positivo nessa medida provisória. Então, se ele fica firmado por um período de seis meses, ele é obrigado a garantir no mínimo um terço, que representa justamente quatro meses, seis meses, aquele período de garantia de emprego. Doutor, no início da entrevista, o senhor salientou que ainda há alguns pontos a serem esclarecidos em relação ao MP. Neste momento, a presidente Dilma Rousseff está na Rússia, participando lá do encontro dos BRICS. É claro que o governo continua, o trabalho continua. O senhor consegue ver aí um prazo para que tudo esteja esclarecido e o trabalhador fique mais tranquilo aí? Veja bem, não só a própria imprensa, de uma forma geral, mas os subsídios que a gente normalmente lê, não só no noticiário comum, mas principalmente das notícias de sites jurídicos, de informações jurídicas, dão conta que nos próximos 15 dias estarão regulamentados de forma, de modo mais uniforme e completa a questão da medida provisória. Mesmo porque existe uma questão aí de decadência legislativa. A medida provisória tem um prazo de duração de vigência de 45 dias e aí ela precisa possivelmente ser aprovada por uma comissão mista da Câmara e do Senado que poderá converter, passar por um período de conversão da medida provisória em lei. E isso exige prazo, isso depende de perder a vigência. Doutor, saindo um pouquinho da MP, aproveitando toda a sua experiência, mais uma vez eu agradeço aqui a sua presença. Como é que o senhor está vendo aí o comportamento, principalmente dos empregadores, diante desse cenário de crise? O senhor vê muito pessimismo nesse momento, até pelo seu dia a dia, das ações que o senhor defende, etc. Como é que está isso aqui em Alagoas nesse momento? Mauro, na verdade isso aí é uma coisa que se desdobra em todos os setores da economia e isso reflete em todas as atividades econômicas. Reflete também na nossa atividade de advogado, que principalmente quem desenvolve uma advocacia com uma militância específica para os setores empresariais verifica que a gente percebe o grande número de demissões, o grande número de demissões e, consequentemente, isso gera um maior número de demandas levadas ao Poder Judiciário do Estado de Alagoas. A gente sabe que em Alagoas os setores mais produtivos e que possuem mais emprego, é fato público e notório, principalmente o setor da agroindústria do açougue de óleo, da construção civil, as grandes crises econômicas, empresas entrando em concordatas preventivas, entrando em processos falimentares, isso certamente repercute também na esfera do número de demandas que são levadas à apreciação do Poder Judiciário. E diante dessas demandas, o senhor vê mais pessimismo? Realmente é um momento de muito pessimismo ou dá para projetar em um segundo semestre com um pouco mais de otimismo, doutor? Eu sempre digo, Mauro, que eu acho que o brasileiro é eternamente, apesar de todas as dificuldades que são visíveis, ele é um constante esperançoso. E claro que nós, não sendo, nós só fazemos parte de uma entidade tão representativa, fazer parte também de uma profissão que está aliada à democracia e à cidadania, a gente tem também que levantar a bandeira da esperança e levantar a bandeira do otimismo. Então, esperamos que todas essas situações se convertam em ações positivas, não só do ponto de vista do governo, mas de toda a sociedade politicamente organizada, no sentido de favorecimento e de fortalecimento das instituições, da cidadania e da democracia brasileira. É, é preciso muito otimismo para enfrentar a cabeça. Tem um ditado que diz, não vamos focar o problema, vamos focar a solução. E como o senhor bem disse no início da entrevista, essa MP que agora é trazida para o Brasil, assim, o modelo, deu certo na Alemanha, tomara que dê certo aqui, né, doutor? Certamente. É um modelo, efetivamente, que, como você disse, o foco principal é a garantia do emprego, é a preservação dos empregos e é a garantia, principalmente, de uma tentativa de estabilidade econômica e mediante justificativas. Não é uma medida provisória realizada de forma assodada, é uma medida provisória que tem um modelo bastante robusto, né, no modelo alemão e, principalmente, porque garante, inclusive, a situação de necessidade de justificativa das dificuldades econômicas daquela empresa ou daquele setor econômico específico para poder implementação. Então, existem algumas regras um pouco rígidas para que seja efetivamente implementada a nível empresarial essas normas. Então, seremos otimistas e esperamos, certamente, os resultados positivos para toda a classe trabalhadora brasileira. Muito bem. Muito obrigado ao doutor Edinaldo Maiorano, que estava aqui conversando comigo ao vivo, mais uma vez. Muito obrigado, doutor. Boa tarde, senhor. Nós que agradecemos. Obrigado pela sua participação. E olha só, gente, nós vamos ver agora uma matéria feita pelo Viderlan Araújo. Vocês lembram, a Câmara dos Deputados aprovou a redução da maioridade penal e ele foi ouvir hoje, houve um debate na Rádio Gazeta e ele conversou com várias pessoas que participaram desse debate e nós vamos acompanhar agora a reportagem de Viderlan Araújo. Aprovada em primeira instância, a lei que estuda a possibilidade de redução da maior idade penal aqui no Brasil continua sendo alvo também de muitos debates. A Rádio Gazeta, por exemplo, na manhã desta quinta-feira, promoveu, com a presença de várias lideranças, um amplo debate a respeito desse assunto, onde cada um pôde colocar o seu ponto de vista a respeito desta possibilidade. Doutor Flávio, qual a importância desse tipo de debate, de discussão a respeito da possibilidade de redução da maioridade penal? A importância é o próprio debate, que você reúne pessoas com diferentes posições, com diferentes formações para discutir um tema de tanta relevância e isso é tão relevante que o Congresso tem movimentações a hora aprova, a hora não aprova, muda o teor da PEC, enfim, é um tema bastante atual, a população contribui com esse tema com interesse porque 87% da população se diz que aprova a redução da maioridade, outras pessoas contestam que essa possível unanimidade não é tão inteligente e, enfim, é o debate que vai trazer posições, vai haver o confronto de posições entre defensores e contrários à redução da maioridade e se buscar um caminho, né? O Estado precisa resolver o problema da delinquência infantil-juvenil. Como resolver? Talvez nesse debate saiam algumas posições interessantes e que as pessoas que tenham nível para decidir isso aproveitem desse debate. Como gestor público, qual a sua opinião? Eu defendo que o menor, ele tem que ser penalizado. Agora, a forma da pena é que precisa ser revista. O Estatuto da Criança e do Adolescente pune de forma, na minha visão, não adequada ao ato delitoso que ele pratica. Juntar a presos, sequestradores, traficantes no sistema penitenciário também talvez não seja a solução. Eu acredito que a melhor solução seja rever as penalidades previstas já no ECA. Uma grande oportunidade que as pessoas têm de refletir a respeito de um tema tão sério, aprovado já em primeira instância, vamos colocar assim, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, o Senado vai examinando a matéria que é a questão da redução da maioridade penal. A oportunidade de ouvir muita gente, pessoas, inclusive, habilitadas, capacitadas, estudiosas do assunto, pessoas, inclusive, da lei, da legislação, e que podem contribuir, sem dúvida, para a compreensão desse problema que é muito sério hoje no país, que é a questão do crime envolvendo menores de idade. Qual é a sua opinião a respeito desse assunto, Rogério, como comunicador, um cara que sempre busca informação? Eu entendo que, para você criminalizar o jovem, o adolescente, você precisa primeiro oferecer oportunidades para ele. E considero que o Estado brasileiro não oferece oportunidades para a juventude. Nós não temos estudo com qualidade, a escola pública, infelizmente, é deficiente. Nós não temos lazer, cultura para a juventude, proteção para os jovens em conflito com a lei. Hoje, os jovens que estão em conflito com a lei estão sendo judiados nas unidades de internação, porque não há realmente um compromisso do Estado, da Federação, com o problema do crime envolvendo o menor de idade. E é preciso tratar isso de uma outra forma antes de criminalizar. É preciso dar oportunidade para os jovens poderem revelar as suas aptidões. Nós não acreditamos que isso vai prevalecer, porque, no nosso entender da UAB, a Constituição é muito clara, vários ministros do Supremo, inclusive os que saíram, alguns que saíram já se posicionaram, de que o entendimento é que, na verdade, é uma garantia constitucional, é uma causa da pétria, e não cabe essa redução. Até porque, no nosso entender, realmente, de vários argumentos, a medida é inocua do ponto de vista de onde foi aplicado em vários países e não teve o efeito que se esperou na redução da criminalidade. Até porque também não vai mudar muito a sistemática de segregação dos jovens. Eles vão continuar segregados em estabelecimentos separados dos outros. O que seria uma medida concreta? Mas esse próprio sistema de medida social educativa, hoje, se encontra num caos institucional de tal monta que faz a gente, assim, desacreditar na eficácia prática dessa medida. A igreja tem o seu posicionamento oficial, desde a CNBB, desde mesmo o posicionamento da própria ONU, que estabeleceu as idades legais de cada tempo da vida do ser humano. Como existe o tempo da senilidade do ancião, existe o tempo do homem adulto, existe o tempo também do ser humano ser criança e ser jovem, adolescente, com seus direitos e com seus deveres também. O Brasil conseguiu se organizar nisso aí, graças a Deus. A lei que existe de proteção ao adolescente e ao jovem adolescente é uma das melhores do mundo. Bem como o país já tem, inclusive, também o Estatuto do Idoso, coisa que, para a gente, é um sinal positivo de organização da sociedade. Agora, existem todas as questões laterais que não podem ser imputadas ou colocadas para a responsabilidade do menor. Não, aí não pode. Nós não podemos, em juízo, em consciência, dizer que o menor é o culpado da violência da sociedade. É um debate muito importante, porque esse tema está movido de grande preconceito, uma enorme paixão e pouca análise crítica disso. Porque, com o impacto disso, por exemplo, na redução da violência, todos nós, como brasileiros, estamos no Estado e não podemos aceitar como tolerável uma violência que cefa 50 mil vidas por ano no Brasil. Isso é uma estimativa de países que estão em guerra. O Brasil não está em guerra. E, muito mais, estará em guerra com a juventude. Então, refletir sobre isso, discutir o alcance dessa medida, se essa medida, de fato, vai ajudar a reduzir a violência, é fundamental para que a sociedade brasileira se esclareça e possa cobrar dos seus representantes políticas públicas que ajudem a minorar esse quadro. Quais os reflexos, na sua visão, o que isso pode trazer? Olha, em primeiro lugar, há um questionamento da constitucionalidade de colocar em prática essa emenda, já que ela está abolindo o direito. Se a Constituição é clara nisso. E a forma como foi feita, em menos de 24 horas, uma nova proposta que tem impacto que as pessoas não percebem. A mudança do conceito da maioridade penal, ela tem impacto no direito civil, por exemplo, na questão da exploração sexual de jovens, que com a maioridade, na questão do trânsito, enfim. É uma medida que não poderia ser tomada de maneira saudável. O argumento do que o clamor público está exigindo isso, ele não é razoável, porque, da mesma maneira, o clamor público está dizendo que o povo aleiro é contra o financiamento empresarial. E, no entanto, há projetos dormitando no Congresso Nacional que não foram votados sobre esse tema. Então, eu acho que, fatalmente, no segundo turno e no Senado, haverá mudanças nessa PEC, e, se persistir, como ela não está sujeita, é uma emenda constitucional, não estará sujeita ao crivo da presidência da República, haverá, como já foi anunciado por juristas e entidades, questionamento do Supremo Tribunal Federal dessa matéria. Parabéns à Rádio Gazeta, promovendo esse debate, que é fundamental para que todos cheguem à melhor solução. Não sabemos ainda se a maioridade penal realmente vai ser reduzida. já foi aprovada na Câmara, mas isso ainda tem todo esse trâmite que nós acabamos de ver. Agora eu vou para um rápido intervalo, não saia daí. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nectar de Frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência, e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Voltamos com Verdade e Informação e nós vamos direto agora à sede da Almagis. O repórter Virdelan Aújo está lá para conversar com o juiz Braga Neto sobre a situação do sistema prisional aqui no Estado. Boa tarde, Virdelan. Queria agradecer mais uma vez a sua participação e em especial a do doutor Braga Neto, que eu sei que ele estava lá na UFAL e correu aí para te encontrar. Muito obrigado, boa tarde para vocês. Obrigado, Mauro Virdequim. Pois é, rapaz, o juiz Braga Neto na velocidade da luz, né? Chegou e já está aqui conosco, do nosso lado, para poder falar desse sistema de audiência de custódia que pretende diminuir, caso isso realmente aconteça, em até 60% as condições, melhorar as condições no sistema prisional aqui do nosso Estado. Doutor, inicialmente eu queria que o senhor falasse do que representa esse sistema, na verdade, que está sendo colocado, o sistema de custódia, com o intuito de diminuir, desafogar essa superlotação dos nossos presídios. Boa tarde. Boa tarde. Veja bem, o audiência de custódia consiste na apresentação do preso o mais rápido possível ao magistrado, que está lá em uma sala de audiência, na companhia de um promotor de justiça, de um defensor público ou do advogado do preso. Então, o juiz vai ter o primeiro contato com esse preso e vice-versa, também é a primeira vez que o preso vai ter contato com o magistrado. É uma oportunidade que esse preso vai ter, a primeira oportunidade que esse preso vai ter é fazer a sua autodefesa, que ele só tinha quando do advogado do processo judicial. Então, esse é o primeiro aspecto. A segunda, o juiz vai verificar a legalidade dessa prisão, se essa prisão é legal, se tem algum vício na... Em seguida, vai verificar se o preso foi maltrato com esse preso ou mesmo torturado. Também nesse momento...